Na frente eu sentando dentro dele, dei umas 4, 5 hitmacks de imitar, ele não morreu, ele virou e deu tic 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 de pistola na minha cabeça, toma lá no cu. Nossa, foi maluco. Ô pessoal, tem um barro de internet na casinha do meio da cidade? Tem. Carai, véi. Deu sentando o barro no cara, o cara não morria. Não vou mais de sniper, só pra ficar perdendo, porra. Cara, tá muito lagado, véi, o que que é isso? Estão naquele trilipapo. Loguei de volta aí, foda-se. Estão naquele trilipapo, hein? Logaram onde, ô Chad? Logaram onde? Aquele respawn lá? Não sei, não sei, ainda não apareceu, peraí que vou ver. Ai, tem outro cara aqui já. Ó o Google, ó o Google na minha frente aqui, bambi velho. Não acredito que eu vou matar o assassino Google. Cara, matei o cara da mais vinte e o mais...